Epa! O Sanfoneiro tá dormindo! Ele tá dormindo! Acorda seu peste! Isso é hora de dormir! Deixa esse disco! Vamos acordar aí! Ô Severino! Homem, mostre que é filho do Rei Januário! Vamos recitar! Vou cair um pé de serra que eu quero dançar aqui com essas cabocas! Eu também quero dançar! Ô que festa linda! Ô meu Deus! É o gigantão! Ô rapaz, olha que tá chegando aí! É! Seu Cazuza! Hum! Calou isso bom! Pois é! Olha quem vem aí! Vem de jeque, meu filho! Jorge Paulo! Jorge Paulo! Ô rapaz! Abdias e Amaro Meios também! É pra nossa taça, rapaz! Tava trazendo um jirimum! Já sei! Vai dar pro dominguinho! Ó o dominguinho chegando! Hum! Agora você sabe também quem tá no salão! É o Bananço e o Curumba! Nossa, o Renanço! Quer fazer com outro pegar uma moça e dançar, seu pé! Ele não solta nem nada! Agora o Oswaldinho não bebe! Oi rapaz! Quem tá lá no peito da parede? Sou o Jaco do Bandeiro! Hum! E o Castanheiro também! Ô o Coruja! Chegou de Recife! Eita! Peste! Vem de um pau de arara! É aquele rapaz! Que não bebe um pouquinho! É o Zico Baburinho! Ô Zé Paneiro! Sou Zé! Quer fazer com outro tocar um forrozinho aí? Ele não toca forrozinho! Mas o Luizito Peixoto gosta também! É quem vem aí rapaz! Jocinho Batista! Ele vem com um dadura de lado também! Que é o Cacau! Mas quer uma festa boa! É quem vem de Caruaru pra tocar aqui! Camarão rapaz! É bem gostoso! Mas também vem o Saraiva com sua barriga também! Ô Jaco Filho! E a Cremida fica em casa! Ô rapaz! Traz a mulher pra dança! É outra coisa! Não é o Luiz Gonzaga também! Você já viu ele? Seu Gonzaga? Ah! Não podia faltar! O Zé Gonzaga também! O Zé Gonzaga é sim! Tratoufim! Tem mais gente ainda! É o Correia também! Também? É isso! Ô rapaz! É rapaz! Você tá esquecendo muita gente! Um pouco! Porque vocês sabem que essa festa tá muito animada! Ô meu filho! É! O Chufoli! O Chufoli tem muita gente na alegria! Olha! Tem também o seu Salamélico! O seu Assofona linda! Hein? Mas tem galera! Tá vendo ele lá no Cantaparelli! Jorge Paulo! Você já viu? Já vi! Eu sou Jorge! Ele não chega! Eu falei! É! É! Olha! Vocês sabem que o... A Cerverina é um Cerverino anual! Sei! Aquele que toca a língua! Ô rapaz! Quem tá ali dançando! É o Tenor! O Tenorinho! É! 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 Em! Eu sou o Tenor muitos. Que as pumba. Pois é! Ha! Ô o Arlênito dos Abumba! Charlaine! Sim! Ó Charlaine! Como é que vai, bichinho? Matem barrigudintamente ali, é o que não está tempo